Acalma esse dedinho nervoso que já tá no teclado aí, meu Deus! Sim, estou gostando de Star Wars Outlaws. Existe uma distância gigantesca de compra imediatamente, é o melhor jogo do ano, tá? Com... estou gostando. Mas eu tô gostando de Star Wars Outlaws. Eu consigo ver os defeitos, eu consigo ver porque as pessoas estão sendo mistas nas suas avaliações. Apesar que a média é 70 que ele tá ali, eu acho justa, tá? Eu diria que é um jogo 75 a 78 ali mesmo. O jogo tem muitas falhas, muitos defeitos, mas de maneira geral, cara, eu tô tendo uma excelente experiência com o jogo, né? Se você tiver alguma dúvida com relação à minha experiência no Star Wars Outlaws, hoje à noite vai ter, né, Live Void aí, Prime Video de Serum... Não, Prime Video não, me chamam pra... era lá... Alguma coisa assim, falaram pra eu chamar de Prime... Prime Flix. Hoje à noite, dessa minha experiência com o jogo, tá bom? Eu já streamei aqui as primeiras 5 horas e agora vai ter mais 5 ou 6 horinhas de gameplay. E cara, a parada assim, o básico que o jogo tá fazendo, tá sendo o suficiente pra me agradar, tá? Então eu vou começar falando de alguns pontos altos e aí sempre que tiver algum ponto baixo com relação àquele ponto alto, eu vou avaliando aqui com vocês enquanto vocês estão vendo algumas cenas da minha gameplay, tá bom? Tudo em 4K, bonito, né? Porque a gravação aqui do canal agora é assim, né? Essa qualidade é absurda. É... Seguinte, o ponto altíssimo pra mim é a ambientação e o roleplay do jogo, tá? E o que eu quero dizer com isso? Ele é um RPG? Não. Mas ele tem um pouquinho de... de você se sentir ali na pele de um outlaw, de um fora da lei no universo de Star Wars. E isso é bem atraente pra mim. A ambientação é muito boa, então quando você chega numa cantina, a música que toca naquela cantina é única, a galera fica conversando pelos cantos do bares e algumas conversas dessas são importantes pra que você aprenda informações válidas pra que você utilize. Então tem às vezes alguém falando, ah, os caras revistaram o meu equipamento, que raiva. E aí você, opa, equipamento raro foi revistado, foi aprendido pelo império. Aí o outro fala, pô, o cavalo tal vai ganhar a corrida, hein? A gente tem que apostar nele, já fiquei sabendo que essa corrida tá comprada. Aí você pode ouvir essa informação e ir lá no negocinho de apostar em cavalo e apostar no cavalo. Aí se ele ganha, você multiplica seu dinheiro. Então, tem essas brincadeirinhas, assim, de ambientação o tempo inteiro. O que mantém você não só jogando, mas você de ouvidos e olhos atentos a tudo que tá acontecendo, né? Então tudo isso é um pouquinho mágico. Se eu sou fã de Star Wars, eu vou falar que acho que essa é a primeira experiência de videogame que realmente faz eu me sentir no universo Star Wars. Ele faz isso tão bem que eu acho que eu esperava um pouquinho dessa imersão em espaço do Starfield, tá ligado? Starfield, né, ele me entregou muito menos isso, pelo menos no lançamento. Eu vou dar mais uma chance pro Starfield, eu gosto de Starfield, né? Mas ele me entregou isso de uma maneira interessante, assim, a ponto de que, pô, quando eu tiro a minha nave pra fazer uma missão fora do planeta, né, no espaço também, eu fico de olho em tudo que tá acontecendo. Eu tento lutear, eu tento, pô, fico de olho na região que eu tô. Essa região aqui é do Império, tem que ficar mais ligeiro. Então esse é o tipo de coisa que me mantém envolvido com o universo daquele jogo, né? E como eu falei que eu ia falar do ponto positivo e do negativo, esse jogo, ele sofre da famosa regra dos 15 segundos. Se você não conversa a regra dos 15 segundos, eu vou estragar a sua vida agora, te ensinando como ela funciona. Mas eu aprendi essa dica com o Hogwarts Legacy, que é, tudo é interessante por 15 segundos. Então toda essa ambientação, ela se perde quando você para pra olhar muito a fundo do que tá acontecendo ali. Então tem, por exemplo, tem duas pessoas tirando queda de braço ali na taverna, né, na cantina. Se você para e fica olhando, eles vão ficar pra sempre ali, tirando uma queda de braço infinita. Então é muito rápido pra isso quebrar a sua imersão, né? Se você passa por aquele lugar e aquilo ali tá no ambiente acontecendo, aquilo funciona. O Hogwarts Legacy é igualzinho, mano. Se você passava e tinha dois alunos jogando uma bola pro outro assim, tá ligado? Se você parava e ficava 10 segundos olhando pra aquilo ali, você percebia todo o padrão de movimento, aquela repetição, aquele loop de movimentação ali. E aí toda aquela imersão que aquela atividade traz, ela imediatamente te mata, né? O que é diferente de um grande jogo de mundo aberto, tipo um Red Dead Redemption, que os personagens têm rotina, né? Uma rotina mesmo. Ele não tá ali só repetindo uma ação durante um loop de ações, né? Ele tem um negócio tipo assim, pô, eu vou andar daqui até lá, eu vou conversar, né? Então o personagem tem uma programação. Esse é um jogo que o personagem não tem, né? Que eles estão ali, tudo é cenário no jogo, né? Tirando quem interage diretamente com a Kay. Então por um lado isso me convence, por outro lado tem um ponto negativo, que nem eu falei pra vocês. E de novo, o que torna o jogo um jogo ok. Um jogo ok, que eu tô gostando, né? Porque isso no final das contas funciona, né? Então como eu já sei que tem essa regra, eu já evito olhar as coisas por mais de 15 segundos. Eu já deixo o que é pra ser cenário ali como cenário, né? Ainda falando sobre alimentação e roleplay, né? De novo, é um RPG? Não, não é um RPG. Mas o roleplay que eu digo é que realmente eu me sinto num papel da Kay, né? A Kay, se você não tá ligado, ela é tipo uma rançola, né? Ela é, mano, muito inspirada no rançola, claramente, até o skin do rançola. Eu tô usando a skin do rançola em algumas partes, outras não, mas tudo bem. E ela tem um blaster, né? Um revólver, é a pistola xodó dela. Ela fala que é vintage, pelo menos ela falou até aqui. E ela, pô, e é essa arma que você vai investir. Ela não vai ter um arsenal de armas atrás dela, não. Será que o blaster é super customizável? Ele aceita outras peças, então ele atira mísseis, ele atira essas coisas. Mas você pode pegar as armas dos inimigos no chão, né? O blaster é, por si só, muito legal. O blaster, assim, é uma baita arma maneira. Mas sempre que o inimigo dropa um rifle, uma sniper, tem uma 12. Agora, hoje eu encontrei uma 12. Foi bem legal. E aí você pega essa arma, você usa a arma do inimigo. E aí o jogo, ele ganha uma camada de profundidade de gunplay muito legal quando você usa a arma do inimigo, né? Então isso é um ponto alto também. Então, pô, você tá ali com o seu blaster, que é a sua arma que você sempre confia, você sempre atira primeiro. Mentira, isso é um rançola. Mas aí você pega uma arma no chão e aquela arma tem uma utilidade. Ela normalmente é forte, normalmente é legal. Então, assim, você vê? É um ponto positivo isso aí. O ponto negativo é que sempre que ela pega uma arma, qualquer ação que ela vai fazer, que não seja atirar, ela joga a arma fora. Isso dá um pouco de raiva. Porque, mano, às vezes tem uma escada, você vai subir e ela dropa a arma. Você vai dar um soco no inimigo e ela dropa a arma. E aí seria legal que ela, pelo menos, mantesse aquela arma até zerar a munição dela, tá ligado? Tipo, coloca nas costas, sei lá, coloca na boca, morde a sniper aqui e sobe a escada com ela na boca. Dá pra dar um jeito, sabe? Ela dropa a arma. Então, ao mesmo tempo que é muito legal você pegar a arma do inimigo no chão, ela te obriga a rotacionar a arma o tempo inteiro, sendo que você sempre tem o seu confiante blaster, no seu revólver, no seu coldre, o tempo inteiro você precisa trocar, né? Então é uma gameplay boa que tem essa frustração de você dropar a arma dos inimigos. Então, de novo, algo bom, algo ruim. Muitos jogos fazem isso. Star Wars Outlaws faz isso também, né? Ainda sobre roleplay também, às vezes você tá andando na cidade e você vê a comida típica daquela cidade ali, né? E aí custa caro, custa 200 moedinhas do jogo lá, que é bastante, tá? Quando você joga ali 200 é bastante coisa. E aí tem um minigame de alimentação. Você e o Nyx, que é o ponto alto desse jogo, que é perfeito. Nyx não tem defeitos, tá? Ele é só muito bom. Mas aí você tem um minigame, cara. E o minigame é muito legal, porque vem um prato bem bonito, assim. Isso me lembrou até alguns jogos japoneses, tá? O jogo japonês, anime que tem isso, né? O visual da comida é lindo, dá fome, né? Apetitoso. E ele não chega a ser apetitoso, mas é bem bonito mesmo. Então, assim, tem um videozinho do chefe preparando a comida, ele te serve o prato. E aí tem um minigamezinho que você tem meio que de ritmo. Aperta o X pro Nyx mastigar. Aí aperta pra esquerda no analógico pra quem dá uma garfada na comida. Então você tem um minigamezinho ali da comida que é um roleplay, que é muito legal. Mas o melhor disso não é só o roleplay. O roleplay traz recompensas. Então você tem toda essa interação com a comida e aí é divertidinho e tal. É bem besta, mas é divertidinho. É bonito, é bem bonito de ver a interação, porque o gameplay é besta. E fica aí o ponto fraco, porque o gameplay é muito besta mesmo. É tipo, aperta pra esquerda. Agora aperta o A. Agora aperta o X. É besta. Mas, quando você faz tudo isso, o Nyx ganha uma habilidade nova. Então, todas as vezes que eu passo num planeta novo, numa cidade nova, eu vejo aquilo ali, eu paro imediatamente pra comer. É útil pra mim. Então, é um roleplay que é bonificado. O Nyx ganha boas habilidades quando ele para pra se alimentar. E aí tem esse minigame. E o minigame é recompensado, porque a comida é bonita e ela tem um pouquinho da cultura daquele planeta que você tá visitando, né? Então, pô, o planeta é gelado, no meio tem um gelo, assim, aí o cara vem e joga um molho, ele derrete. Então, mano, se é pra alimentar o Nyx, e se alimentar, tem uma cutscene bonita que te deixa mais imerso naquele planeta e ainda te dá uma habilidade. Por mais que, de novo, a gameplay disso seja meio tosca, né? E aí tem a grande mecânica desse jogo, que é a mecânica das facções. Então, você vai fazendo o seu nome nas facções, né? Então, toda hora vai aparecendo uma missão ou outra. Então, por exemplo, a facção da Aurora Scarlet te mandou buscar uma recompensa em outro planeta. Aí você vai lá e pega a recompensa. Aí, quando você tá voltando, aparecem os Hutt e falam assim, pô, a gente paga o dobro por essa recompensa. E aí, você quer o dinheiro ou você quer manter a sua reputação com a Aurora Scarlet, né? E o tempo inteiro você tem essas pequenas decisões. Eu, por exemplo, tá muito claro o meu caminho. Eu odeio o Spike, eu gosto da Aurora Scarlet e eu tenho um relacionamento ok com os Hutt. Porque tem o Jabba, né? Eu quero conhecer o Jabba uma hora. E por que você faz isso? Então, tem essa mecânica que é muito legal. E essa mecânica ela vai ditando o rumo que você vai ter no jogo, o que vai acontecendo com você no jogo. Então, ela é muito legal e ela funciona bem. Por que ela é ruim? Porque a premiação de todas as facções é praticamente a mesma. Aí não faz muito sentido, né? Praticamente a mesma. Tipo assim, pô, se você pega o nível máximo você ganha um set de roupa daquela facção. São muito bonitos e eles têm efeitos únicos. Mas é isso. Você pega o nível máximo e ganha roupa. Pega o nível máximo e ganha roupa. Então, eu acho que ali também tinha que impactar um pouquinho mais além de ser um farming de item. De novo, um ponto positivo que me satisfaz e um ponto negativo pra não deixar a experiência perfeita, né? O jogo, ele é esse fluxo, cara. De coisas legais pra se fazer. Tipo, pilotar a nave. Eu fiz uma missão de troca de tiro, mano. Muito bom. O meu play do jogo é muito boa mesmo, assim. O meu blaster, agora eu modifiquei ele. Ele atira tipo uma... Uma Uzi. Uma SMG. Irado. Efeitos sonoros e tal. Tira sonora muito boa. Ambientação muito boa. Enfim, tem muito ponto positivo. E tem alguns pontos negativos, né? Tá cedo ainda. Tô só com 10 horas de gameplay. Mas a minha experiência até o momento tá sendo muito boa, né? E aí, o que eu quero fechar a obra nessa brincadeira? Não tô falando pra você ir lá e comprar agora, né? A maioria das pessoas vai jogar ele pela assinatura do Ubisoft Plus, que é uma assinatura mais barata. E com esse um mêsinho você joga o jogo até seu dedo cair aí. Depois você cancela e você não gasta mais dinheiro com isso. O pessoal vai fazer muito isso, né? Da assinatura da Ubisoft Plus. Eu acho uma boa, a princípio. Eu não sairia comprando o jogo na pressa, não. Mas, se um dia aparecer uma promoção, pode saber que é um jogo legal, tá? Pra você pegar. Eu tô me divertindo, então fique tranquilo que eu imagino que você vai se divertir também. Não é mais se você quer um negócio mais leve, né? E aí, infelizmente, tem um timing, né? O lançamento desse jogo foi num timing ruim. Porque acaba de sair o Black Mythil Wukong. O Black Mythil Wukong é um jogaço. É um jogaço daqueles que a gente vai conversar por muito tempo. É um jogaço daqueles que a gente vai lembrar por muito tempo. O Black Mythil Wukong. E o Star Wars Hot Dogs, ele é um jogo legal. Mas aí, quando você coloca um lado a lado, existe um abismo entre os dois, assim, né? De... Pô, de um jogo ser foda e do outro jogo ser mé, né? Então, você é bom. É bom. É bom. Eu tô gostando mais do que ele é bom. Ele é menos bom do que eu tô gostando. Eu tô gostando mais dele do que ele merecia que eu gostasse dele. Star Wars Hot Dogs. Mas eu tô gostando bastante dele. Como eu falei, tem a parada de universo, né? Eu sou um pouco fã também. Então, o universo já me convence bastante. A parte artística e a ambientação do Ubisoft estão impecáveis. O jogo tá dublado. E tá funcionando muito bem no meu PC, tá? Parece que quem tá jogando no PlayStation 5 tá reclamando um pouco do visual do jogo. Ele é meio esquisito em algumas coisas. Mas, de maneira geral, eu falei Play 5, mas é console, né? Porque também tem Xbox Series. Eu só não sei o desempenho. É que eu vi só Play 5 aqui. Mas, de maneira geral, ele funciona muito bem. É um jogo sólido. É um jogo divertido. É um jogo com bastante construção. É um jogo que eu agora quero jogar e quero zerar. A história tá super legal. Mas a história tá super interessante, né? O período que ela se passa também é um período muito bom, né? Os caras mudaram bem nessa escolha. Porque é um período que a gente destruiu a Estrela da Morte, né? A gente não. Os rebeldes acabaram de destruir a Estrela da Morte. Então, tá tendo aquele conflito ali em Império e Rebeldes. Então, existe um protagonismo daquele lado ali. E a gente é fora da lei. Então, a gente tá correndo pra tentar ficar rico. É, essa é a ideia. A gente quer ficar rico no jogo. É legal essa ideia de que a gente quer ficar rico. E a gente tem o Nyx. Que aí é um ponto positivo. Só o Nyx, ele faz esse jogo ganhar uns 10 pontos no Metacritics, assim. Porque o Nyx é maravilhoso. É, então a mecânica de gameplay é divertida e é boa. Por mais que ela seja um pouco repetitiva logo. É, o level design é convincente. Por mais que ele se torne repetitivo. E a ambientação do jogo é realmente muito boa. A parte artística eu gostei bastante. Vale a pena dar uma olhadinha nas lives? Dá uma pena olhar nas gameplays? Você entende muito rápido do que o jogo se trata, tá? Claramente é um Watch Dogs no universo Star Wars. Claramente. Não tenha dúvidas do fato de ser um Watch Dogs 2. Me lembrou bastante Watch Dogs 2, inclusive. Mesmo o Nyx, a gente pode dar uns comandos à distância pro Nyx. E aí me lembra muito o celular. Tá ligado? Os hacks da distância que você hackeava as coisinhas, hackeava a luz e tal. No lugar de hackear você manda o Nyx apagar a luz. Resumidamente é isso que acontece. Então, toda essa junção de coisas de bons elementos do jogo me mostra que é um jogo sim sólido. É um jogo sim legal. Toma cuidado com o hate. ele entra naqueles jogos, naquela categoria de jogos que toma hate por existir. Não tem muito nem a ver às vezes com o jogo mesmo. Só por ele existir ele vai tomar um hate de uma galera. Também não é perfeito. Também não é um jogo que você precisa se acelerar muito pra comprar. Não sei se você é muito fã de Star Wars. E aí ele é um prato cheio de referências e coisas divertidas. Mas não precisa se matar pra pegar ele não. Dá pra ir tranquilo. Curtir a live do Patifão e um dia no futuro. Ou assinar o Ubisoft Plus também é uma boa. Pegar, assinar, jogar e até cansar. Eu acho que são boas alternativas aí. impressas, certo? No mais é isso. Se você quiser ver mais a minha gameplay, essa madrugada tem a live da segunda parte e eu já soltei a live da primeira parte. Ambas aí juntas vão dar mais de 10 horas de gameplay. Fechou? Obrigado mais uma vez pelo carinho. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aí suas opiniões sobre o jogo. Eu gostaria de ver. E é isso. Obrigado, Ubisoft. Ubisoft mandou aqui, né? Faz um tempo já. Faz duas semanas e eu enrolei pra cara. Não é que enrolei. Eu tava cobrindo o Wukong, né? Enfim. Foi uma loucura o Wukong. Mas agora a gente vai aqui. É bom. Eu vou te falar que tá limpando o meu paladar do Wukong ali. Porque o Wukong foi bom demais, né? Nossa senhora. Agora a gente tá aí num negócio mais suave. Vocês vão ver pela minha live aí que eu tô bem relaxadão jogando. É bem gostosinho. Fechou? É isso. Primeiras impressões. Quando eu zerar eu trago o review. Falando isso, falando o review, vou trazer o do Wukong também. Mas hoje eu fiquei 4 horas pra matar o boss do chefe final secreto e não consegui. Fica pra amanhã. É isso.